O que é a mobilidade sustentável? Isto, ao fim e ao cabo, não tem nada, porque nem sequer temos aqui uma passadeira existente de papiões para as crianças saírem quando saem das aulas ou quando entram das aulas. Se virmos na estrada de Ponte Nascente, também verificamos que não encontramos sinal nenhum de aproximação de escolas. Já agora, Sr. Presidente, reconhece esta escola? Sr. Presidente, esta é a escola São Silvestre e também faltam aqui as passadeiras para as nossas crianças. Sr. Presidente, tenha-lá paciência e ponha aqui uma passadeira na escola das Toregas e outra na escola São Silvestre. É um favor que nos faz aos pais das crianças e às próprias crianças. Sr. Presidente, esta é a escola São Silvestre. Sr. Presidente, esta é a escola São Silvestre.